Aponte o seu dedo para algum emoji de rostinho. Pode ser o que está com a carinha feliz, o que está com a carinha triste, o que está explodindo a cabeça, estrela nos olhos, o que você achar melhor. Escolhe um emoji com o rostinho e coloque o seu dedo em cima dele, assim. Agora, você vai mover para algum emoji da cor azul que estiver mais perto, o azul que estiver mais perto. E se tiver mais de um, você escolhe. Eu quero que você tome as decisões. Pode apontar para ele. Ah, já foi, já foi, tá bom. Então, procure agora embaixo ou na direita, deve ter um emoji da cor preta. Aponta para ele. O que estiver embaixo ou na direita, deve ter aí. Foi. Vamos fazer assim para finalizar essa mágica. Na diagonal, procure um emoji da cor azul e vai para ele. Aí você pode apontar o seu dedo para esse emoji de cor azul na diagonal. Olha só que interessante. Eu acho que você ainda não passou por esse emoji azul, não sei, mas eu vou tentar adivinhar. Provavelmente, não são esses daqui. Também não são esses. Você está apontando... Peraí, só para eu confirmar. Ah, é esse daqui, não é? Se eu acertei, me segue para mais.